Salve, salve galera! Salve, salve molecada! Olha nós aí de volta trazendo para vocês mais um vídeo, mais um mod para ETS 2 1.43, tá gente? Bom pessoal, a gente vai já agradecendo demais a sua presença, claro, convidando você que não é inscrito aqui do canal a se inscrever com a gente, poder deixar aquele likezão maroto e compartilhar, eu agradeço! Se você não faz parte da nossa família, faça parte da família Cláudio Gamer Oficial, inscreva-se aí no canal, deixa o seu likezão, pessoal, é importante demais a sua inscrição, o seu like para fortalecer o canal do tio Cláudio. Beleza, pessoal? Estamos trazendo esse MB 1934 e também você pode ter as variações de 1932 e 1933. Bom pessoal, como nós sempre fazemos, nós apresentamos e mostramos, se tem algum detalhezinho, a gente mostra para vocês, tá? E eu já vou mostrar para vocês assim, ó, esse mod, ele joga desde a 1.40 até 1.43, acredito eu que é por isso que você vai ter o retrovisor assim, um pouquinho não tão nítido, mas assim vai ficar o gosto e critério dos amigos, tá? Para jogar com esse retrovisor aqui ou não, tá? Bom, para mim dá para jogar, aí claro, os amigos façam a sua análise e vê se vale a pena. Eu trouxe um outro aí, que estava, parece que deu bug no solo, né? No, no, no solo não, o pessoal estava até escrevendo terreno e solo, no interior dele aqui, no, no, no piso do caminhão, né? Então, estava transparente, acho que deu algum bug, mas esse está, é, o assoalho, né? Mas, precisamente, está perfeito. Ó, deixa eu tirar essa ré aqui, ó, vidros funcionais, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó, ó, vidros funcionais, ó, buzinas. Deixa eu ligar aqui o para-brisa, ó, tanto internamente quanto externamente. Esse mod é do JB Artis, tá? Está funcionando normal, porém, pessoal, o retrovisor, ó, dá para falar. Bom, aparentemente está legal, não sei se você pegar em algum trecho que tenha mais, mais raios de sol, mais claridade, se vai dar alguma interferência, ó, fumaça, dois cap. Então, o MB, para quem gosta aí de puxar aí, fazer os seus fretes com o MBzão, um caminhãozão bem bacana para vocês. É, estamos no mapa Eldorado, vou deixar aí para vocês o Eldorado Free, e outros mods no descritivo, mini GPS, menu, é, tráfico do Jayce Cat. E aí você entra também na nossa playlist, meus amigos, e você vai encontrar muitos e muitos outros mods, tá? Vamos só mostrar o caminhão aqui para vocês na loja, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês na loja, meus queridões. Aqui, tá? Você vai vir aqui na concessionária, Mercedes-Benz LS, você vai ter aqui, é um caminhão muito legal. Vamos embora, vamos carregar aqui. Ó, aí você vai ter aqui, ó, as opções de 33 ou 34, você pode ver que muda aqui. Você vai ter as opções aqui, ó, do chassi para você configurar o seu gosto de critério, várias opções de motores, uma opção de transmissão, interior único e as cores, né? Você pode deixar ele no azul aqui, é, colocar um, ó, deixar ele assim, e aqui você define uma cor para ele, ó. Aí vai ao seu gosto e critério, né? Você define a cor que você assim desejar. Nos opcionais, você vai ter, eu não gosto de pôr isso aqui, eu acho feio, tá? Aí você quiser pôr, aqui você, aqui é internamente, vamos ver aqui, ó, climatizador, eu prefiro deixar esse. Aqui você também vai ter várias opções, ó, ó, tá vendo? Aqui você vai ter a, aqui é ventilador, climatizador, já mostrei. Aqui você vai ter opções também, ó, deixar o bigodinho de cor diferente, ou na cor, ó, com essas iluminações aqui, ó. Legal pra caramba, bem bacana. Aqui você vai ter a opção do defletor, ó, ó, do refletor, desculpa, refletor, ó, que são quatro ou com dois. É, antena PX. Chique do bacana, né? Muito legal, né, gente? Ó, retrovisor na cor, também, né, ou você pode deixar ele no plástico, cromado, pintura, aí você define. Tem opção daqui, ó, das escadinhas. Tem várias opções aqui de tanque, ó, você pode ir trocando, ó. Tá vendo? Na cor, você vem aqui pro escape, você pode deixar o escape com fumaça, sem fumaça, aí você define. Chique. Os paralamas também na cor ou não. Ah, aqui você pode pôr o pneu, o pneu pra ficar igualzinho, né, ó. E as rodas também, meus queridos, olha, sensacional, tá? Aqui você vai ter algumas opções de lameiro. Eu gosto desse daqui, ó. Eu gosto muito desse. Cadê? Não me siga, estou perdido. Ah, o tio Cláudio adora esse. Por que será, hein? Antigamente a gente se perdia muito, né? É, eu acho que tem mais alguma coisa pra mostrar aqui pra vocês. Aqui eu já mostrei. Aqui você pode pôr também, ó. Ó, ó. Eu prefiro deixar aqui um ornamento que é um pássaro, né? Eu acho mais da hora. Aqui adesivo. Eu não coloquei nenhum no meu, mas você pode pôr no seu algum adesivo. Aqui temos o GPS, né, dentro do caminhão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você pode pôr um GPS aqui. Tá, GPS 2. GPS aqui. Eu não coloquei porque eu uso o mini retrovisor. Computadorzinho de bordo. Ó, santinho aqui. A sua Coca-Cola. Com seu marboro. Ó, fita. Bolsa. Pô, rádio, ó. Chique. Pô, seu penduricalho. Defini ali lá fora. Ah, ele tem também, pessoal. Ele tem luz interna, tá? Você define aqui a sua luz interna da cabine. Se eu não tô enganado, tem luz interna, né? Eu agora não lembro. Mas será que tem ou não tem? Agora eu não lembro. Aqui, ó. Luz interna. Você tem várias cores. Tá, pessoal? É um caminhão bem bacana. E você configura ao seu gosto e critério. Muito top mesmo. Modizão bacana. Com esse pequeno detalhezinho que eu disse do retrovisor. Aí você analisa aí se vale a pena ou não. Bora lá? Ah, meu Deus do céu, ó. Então, pessoal. Vídeo curto. Modizão aí. Porque como nós trouxemos um que não está funcionando. Está com problema no assoalho. Estou trazendo mais este pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Açando o sininho. Deixa aquele likezão maroto e compartilha. Eu agradeço. Até nos próximos vídeos de live. E ó, eu fui meus queridões.